A Organização das Nações Unidas apresenta pela primeira vez desculpas aos haitianos pelo seu papel na epidemia de cólera que assola o país, mas não reconhece a sua responsabilidade legal. De acordo com especialistas independentes, a doença foi introduzida no país por tropas da paz nupalesas da Missão das Nações Unidas, que despejaram resíduos no rio. Ben Kimono reiterou que a ONU tem responsabilidade moral de agir e, no decorso de uma reunião, foi apresentado um plano para ajudar as famílias das vítimas da epidemia a melhorar a luta contra a doença.